A informação que não chega é que a FIFA vai punir o Pachuca do México para pagar o Crajo Nodar, um valor pequeno, 7 milhões de dólares, que é o preço que o Santos ia pagar. O Santos só vai ter que pagar o que devia ao Cueva, 694 mil de salário, direito de margem atrasada, a responsabilidade do pagamento é do Pachuca, desse combo chamado Cueva, esse combo que a gente sabia que não ia dar certo, o dia que ele saiu do Morumi, fizeram uma festa, porque sabia que era um saco de problemas, mas a diretoria impitimada, não é à toa que foi impitimada, fez essa aposta maluca aí, e o Santos tem que, a instituição, através dos seus dirigentes, tem que subir os 402 degraus do Morro do Monte Serra, de joelho, e agradecer, porque senão era outra naba que o Santos ia ter que pagar. Mas, pô, mas como dirigente, como gestor, não pode contratar um cara desse, né? Não pode. O meu filho, diz que treinou com ele, né? Porque o meu filho, no profissional, o que ele mais treinou foi com o São Paulo, diz que é o jogador mais habilidoso que ele já treinou na vida. Mas é um poço de descomprometimento, não, meu caro Caio Couto? Bom dia. Bom dia, Ademir, bom dia, Murilo, bom dia a vocês que nos acompanham. Só complementando as roscas, teve uma roscas, só que essa aqui é de problema, né? É desse tamanho, é roscas, é verdade. Essa aqui de boa, essa aqui desse tempo... Mas o horário não permite a gente falar do que é, entendeu? Cara, lógico que cabe recurso, como o Murilo trouxe, mas torcer pra que isso aí seja batido esse martelo aí pela FIFA e paga correndo, né? Um problema de 7 milhões de dólares, ele virar 694 mil reais, não é isso? Isso. Pô, é pra ontem, é menos um problema. Pelo menos a notícia é boa, né? O Santos aí tem cheio de problemas a ser resolvido, né? Tem negociação no Pituca aí pra apagar incêndio, aquelas questões veríssimas pra apagar incêndio. A equipe cada vez mais se enfraquecendo dentro de campo por conta dos problemas financeiros. Então que aconteça isso e o torcedor tem que, como você disse, são quantos tegrados, né? 402. 402. Ah, só... Mas de joelho, sem joelheira. Não, de joelho, sem joelheira, desce, sei lá, rolando... Sobe várias vezes, desce, né? Sobe várias vezes, é isso aí. Por tamanho do problema cuiva... Não, de joelho, sem joelho, sem joelho, sem joelho. Agora você... A nossa...